Sinal? Obrigada, Deus em Gói, por esta bênção. Eu, como sua discípula e semideusa, lhe ofereço todas as mortes que sacrificarei hoje. Obrigada por ter trazido os homens de verde e principalmente o Itano para o nosso mundo. Eu espero um dia retornar ao mundo deles e conhecer mais de seus costumes. Ah! Que inoxa me interromper durante as minhas preces! Ah! Eu sempre vejo este equipamento com o Itano. O que será que isso faz? Por que isso não para de me atormentar? Alô? Ei! Quem está com o celular? Este é a porta do Itano. Rory? Ah, não. Eu esqueci meu celular no equipamento. Itano? Você está aí dentro? Não, Rory. Este é meu aparelho de comunicação. Só guarda ele para mim direitinho, tá? Eu vou buscar daqui a pouco. Render fofo para você. Se sairmos para beber juntos. Oi. Sempre confundem você com uma criança de 12 anos. Fica difícil. 12 anos? Você sabe melhor do que ninguém que eu tenho 961. E Tami? E Tami? Nossa, sei lá o que aconteceu com isso aqui. Não importa. É hora de sacrificar almas para meu querido Deus. Cavalheiros, obrigada por esta noite. Muito obrigada por dar suas vidas tão egoistamente. O pai de todos está muito satisfeito com suas ações. Chegou a memória. E eu sou Rory Mercury, discípula do Deus da guerra em Rory. Toma! Não esquece o meu árvore.